Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Relatos Sobrenaturais. Eu sou o Fábio e antes de começarmos não esqueça daquele super like. De se inscrever-se é a primeira vez aqui com a gente também de comentar. Pois sua opinião é muito importante e não esquece de seguir nossa página no Facebook. Então chega de enrolação e vamos ao vídeo. O Halloween, chamado de Dia das Bruxas no Brasil, é uma festa com temas sombrios e comemorada anualmente em 31 de outubro. A origem da festa do Halloween possui uma grande trajetória, visto ser praticada há mais de 3 mil anos. Ela surgiu com os celtas, povo que era apoliteísta e acreditava em diversos deuses relacionados com os animais e as forças da natureza. Os celtas celebravam o Festival de Samai, o qual tinha a duração de 3 dias, com início no dia 31 de outubro. Nela, além de se comemorar o fim do verão, comemorava-se a passagem do Ano Celta, que tinha início no dia 1 de novembro. Acreditava-se que nesse dia os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Por esse motivo, eram usadas fantasias e a festa era repleta de artefatos sombrios com o intuito principal de se defenderem desses maus espíritos. Mais tarde, durante a Idade Média, a Igreja começou a condenar o evento, e daí surgiu o nome Dia das Bruxas. Durante o Medievo, os curandeiros eram considerados bruxos e por se posicionarem contra os dogmas da Igreja, eles eram queimados na fogueira. Assim, na tentativa de afastar o caráter pagão da festa, a Igreja promoveu alterações no calendário, de modo que o Dia de Todos os Santos passou a ser comemorado no dia 1 de novembro, o que antes acontecia no dia 13 de maio. Com a colonização das terras americanas, a tradição foi incluída na cultura da América, sobretudo nos Estados Unidos. Curioso notar que a tradição do Halloween foi passada de geração em geração, uma vez que não existe nada escrito sobre isso. Nos Estados Unidos, a tradição do Halloween é muito forte. Foi trazida por imigrantes irlandeses no século XIX. Desde então, a festa é o maior sucesso. As crianças usam fantasias e batem nas portas das casas dizendo a tradicional frase em doce ou travessura? Trick or treat, em inglês. A brincadeira consiste em pedir doces, ameaçando cometer uma travessura a quem negar as guloseimas. As casas e as ruas ficam decoradas com temas sombrios, bruxas, caveiras, múmias, vampiros, fantasmas, etc. Uma das marcas mais emblemáticas da festa são as grandes abóboras com rosto e com velas dentro. Atualmente, a comemoração possui um grande valor comercial e a data é feriado nos Estados Unidos. Além dos Estados Unidos, a festa foi difundida por diversos países do mundo, tendo forte tradição no Canadá e no Reino Unido. O pedido de doces realizado pelas crianças está relacionado com a antiga tradição celta. Como forma de apaziguar os espíritos maus, as pessoas lhes ofereciam comida. As mulheres celtas faziam um bolo chamado de bolo da alma. Já a tradição da vela dentro da abóbora vem do folclore da Irlanda e está relacionada com a figura de Jack da Lanterna. No entanto, na história original a abóbora era um nabo. Jack era um beberrão que, enganando o diabo, conseguiu escapar do inferno. Ao morrer, Jack não foi aceito no céu, de modo que sua alma passou a vaguear pelas noites usando uma lanterna para iluminar o caminho. A lanterna era feita com um nabo. Tendo em conta a abundância de abóboras na época da festa nos Estados Unidos, elas tomaram conta da decoração da festa. Os principais símbolos associados à comemoração são as abóboras com velas, as fantasias de bruxas, caveiras, múmias, fantasmas, umbis, morcegos e gatos. Além disso, as cores mais utilizadas são o preto, o roxo e o laranja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.